Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi, curte aí. Os caras te acharam no meio do mato, assim? Porque tu devia estar de cinto, né? Eu vou contar o que o pessoal me contou. O relato dos colombianos. Exatamente, quando eles chegaram... Quando a gente voltou lá, Duda, pra te dar só uma noção, assim, do lugar que a gente foi encontrado até a base, tinha uma base perto do exército colombiano. Tá, vocês estavam no topo, num morro, né? Bateu no topo, morro, caiu. E ele perto tinha uma base do exército. Tá. Essa base do exército, a gente levou 10 minutos ou 15 caminhando pela trilha até o acidente. Um quilômetro e pouco devia ser, então. É, mais ou menos isso. Caminhando, com barro. Deu tudo isso, porque tinha barro, tinha tudo. A gente pegou um dia de chuva ainda lá. Quando a gente voltou lá, tava chovendo um dia antes. Lá em maio, lá. Lá em maio, tava chovendo, é. Então, tava meio complicado de ir lá. E aí, o foma também tinha que ser carregado um pouco. Sim, por causa do ar. É. Então, demorou uns 10, 15 minutos pra gente chegar até o lugar do acidente, tá, Duda? Tá. No dia, esses caras levaram mais de duas horas pra chegar lá. Tu imagina, não tinha. Noite, escuro, chovendo, frio. Não sabia o que tinha acontecido. Não tinha trilha nenhuma pra chegar no meio do mato. Tu entendeu? Então, tô falando o relato que os caras contaram. Sim dos caras. E, cara, quando eles chegam lá, um pessoal vai por baixo, o outro pessoal chega por cima. Né? Tipo, é bastante gente. Os que chegam em cima, já chegam e já encontram eu, os dois tripulantes e o Rafael. Uhum. Tá? E lá embaixo, eles chegam e encontram o Foman. E aí, quando eles... Relato deles, né? Uhum. Quando eles encontram, eles gritam, né? Um pro outro, né? Acharam alguém e tal. Tem um aqui. E aqui? Aí aqui tem quatro. Né? Gritando. Alguém mais? Não. Então, vamos procurar. Mas não achamos ninguém. Uhum. Então, eles acham nós cinco. Eles relataram o que tu tava falando? Tava falando. Me encontraram falando. Eu, todo mundo. Eu, o Rafael, os outros tripulantes... Os que estavam vivos, estavam falando. Falando. E o Foman. E falando e tal. E conversando, tipo assim, em choque. Claro, claro. Em choque. Imagino. É. E aí, cara, foi tentando achar mais ninguém. E eles não acham mais ninguém. Eles acharam nós cinco e não acham mais ninguém. Claro que a busca continua. Mas no momento, eles acham nem corpos. Só acharam corpos, né? Do... Do... Do que eles tinham morrido e tal. Eles acham e tal. Mas tu diz, não acharam ninguém falando, ninguém vivo. Tá. Não. Ok. Os vivos que eles acharam falando foi nós cinco. Foi. Tá. Ok. E aí, vai e tal e leva... Por isso que teve aquela situação do Foma, eu acho, do Danilo. Que teve... É, será? Passou o goleiro e todo mundo relacionou ao Danilo. Porque o Foma, como o Foma estava com a perna muito machucada, eles tocaram direto e lá parece que lá embaixo tinha uma base da ambulância, tinha uma base da ambulância jornalista, né? Porque subia, tinha que subir lá, só podia subir e daí desse local onde eles nos desgataram, tinha que ir de maca, levando numa maca até o lugar onde é que estavam os carros parados, as caminhonetes. Botaram nós na caminhonete e tal, numa maca, pra levar até lá embaixo onde é que estavam as ambulâncias e das ambulâncias levavam os outros pro hospital. O Foma foi levado direto, parece. Então não falaram, ah, o Foma que tá aqui, o nome dele, né? Falaram goleiro, né? O Foma falou goleiro, então por isso teve aquela troca de informação. Ah, o Foma mesmo deve ter dito, cara, eu sou o goleiro, eu sou um dos goleiros. Exatamente, aí deu aquela informação desencontrada, né? Todo mundo achou que era o Danilo e tal, né? Falou goleiro e tal. Mas eles falam, sempre quando eles chegaram lá, nunca, os que acharam vivo assim, foi isso que eles levaram pra baixo. Os que eles conseguiram resgatar. E aí o Neto, cara, o Neto foi milagre, né? O Neto, o cara, o Neto conta, o cara conta. Não, não, milagre foram todos. Todos, é isso, mas o Neto mais, sei lá, posso falar mais ainda, mas... O Neto foi achado sete horas da manhã, cara. Vivo. Vivo, gemendo. O cara achou, todo mundo já tinha dado pro encerrado as buscas e o cara... O cara tava lá, pegando alguns pertences e escutou um gemido, achou que era um celular. Ele tirou os estróstras do Neto. Gemendo, tirou a pulsação dele, tava pulsando ainda, chamou o amigo dele. Chamou o amigo do cara que tava do bombeiro, né? Aí acharam o Neto, cara. O acidente foi da madrugada. Foi uma da manhã, mais ou menos. O Neto ficou mais ou menos seis horas ainda, cara. Seis horas, cinco, seis horas. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi, e vê a entrevista na íntegra.